Olá galerinha Hoje eu tô com esse Eu tô com esse Eu tô com esse Eu não tô na casa Eu tô com essa Eu tô com essa Eu tô com essa Eu tô com essa Só que eu vou hoje Fazer um pintado E um Chega Que usa Eu tô com essa Especial Uma Eu tô com essa show ee 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 O que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas é um chãozinho Tem uma colher em um pé Ela vai ter um chãozinho A gente vai falar Estou muito bem Está focando um vocal Vamos ver O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Póta maior, polícia Maria, melissa, moguera da silva Póta maior, que? Póta maior, polícia Maria, melissa, moguera da silva chega Tá achado agora? Não, porque eu vou achar Agora eu vou pedir um desmai Vai achar pra esse que eu vou fazer hoje Tchau